A falta de vocês, olha a falta de medicação de vocês, olha a falta de medicação de vocês, o que vocês estão propondo, a gente está aqui, a gente quer mudar essa nova regra aí do instrumento de politécnico, porque aqui ninguém está aprendendo, né, a gente tem que, estamos manifestando até alguém fazer alguma coisa. Ah, o governo quer fazer o que, uma, mudar o curso, como é que é o... É que eles querem que os cadernos de 15 na aula inventaram um monte de besteira aí que não servem pra nada, eles querem que eles aprendam alguma coisa. Então, o que? Obrigado, hein?